No vídeo de hoje eu vou te mostrar os 10 melhores adesivos que podem valorizar aqui do Stock Home 2021, aqui no CSGO. Gostou da ideia do vídeo? Vem comigo! Então rapaziada, vamos começar aqui pelas cápsulas Legends. Então bora rapaziada, o primeiro adesivo aqui que eu tenho na minha lista é nada mais nada menos que esse fúria holográfico aqui, que é muito bonito. Principalmente por seu fundo parecer uma Dragon Lore, né, esses detalhes chamativos. Então como está aparecendo aí na tela, tem esses detalhes avermelhados dentro da skin então, e faz com que apareça que seja aqueles aspectos de Katowice 2014, que inclusive esses adesivos lembram muito os adesivos de 2014. Esse adesivo aqui é muito bonito mesmo, tem muita chance de valorizar principalmente por esse aspecto. Ah, e lembrando que a valorização desses adesivos é a longo prazo, ou seja, daqui a dois ou três anos. E por segundo rapaziada, aqui nessa lista vai esse G2 também holográfico, que também é muito bonito. E esse aqui eu considero os mais bonitos holográficos assim, por ser diferenciado, né. E também todos os holográficos lembram, né, a Dragon Lore aqui atrás, então é bem bonito mesmo esses adesivos bem destacados e bem clean, né. E esse adesivo pode valorizar bastante também, porque G2 tá jogando muito bem os campeonatos, tá. Então caso eles ganham o Major desse ano, o preço desses adesivos aqui da G2 vão valorizar com certeza muito mais. Então galera, vamos aqui para o terceiro adesivo, e nada mais, nada menos, esse da Gambit dourado aqui também. E esse adesivo aqui com certeza vai valorizar principalmente por ser uma equipe muito prestigiada. Está entre top 1 e top 2 ali, disputando com a Natus Vincere. E esses adesivos aqui também é muito bonito, né, que pode combinar fazer uns crafts muito legais com esses adesivos aqui também. Então já vamos embalando, falando do Gambit dourado, já vamos para esse brilhante aqui, que também dá para se fazer um craft muito louco com esse aqui brilhante. Principalmente por marcar tons de preto, esse adesivo aqui fica muito bom, fica muito bonito e vai combinar também bastante. Principalmente com seus detalhes brilhantes dela. E assista até o final desse vídeo, pois o último adesivo é o que com certeza vai mais valorizar. Ah, e se chegou até aqui, por favor, deixe o like no vídeo, se inscreva aqui embaixo nesse canal, pois nesse canal eu passo o máximo de dicas para você que quer evoluir aqui no CSGO. Com dicas básicas e avançadas que eu trago aqui para vocês. Então, por favor, se inscreva aqui no canal, estamos sumo a 100 inscritos aqui no canal. E aí rapaziada, vamos para o quinto adesivo aqui, que é nada mais, nada menos que esse Team Liquid aqui. Que ele também pode valorizar principalmente para nós aqui brasileiros, que a gente gosta muito do Fallen, né, ele está na Liquid. E não precisa ser necessariamente o Team Liquid normal, sem ser o brilhante, nem o holográfico, nem muito menos o dourado. Mas lembrando, os dourados e os brilhantes valorizam muito mais que os holográficos e os normais também. Ou seja, vale muito mais a pena tentar investir ou em brilhante ou em dourado, conforme você quiser. Nossa, mano, esse adesivo aqui é lindo, né, dourado, combina bastante. Então, galera, vamos aqui para os challenges agora. O que eu separei aqui como sexto item é esse Astralis aqui, como vocês podem estar vendo na tela. É um adesivo muito bonito e o time da Astralis já ganhou muitos Majors e é uma equipe muito prestigiada. Ou seja, tem muita tendência de valorizar. Então, como possivelmente a Astralis possa ganhar o Major desse ano, também pode valorizar muito mais. Conforme o time que for ganhando, vai valorizando ainda mais. E, galera, vamos para o sétimo adesivo aqui. E eu separei o herói que tá jogando muito bem ultimamente os campeonatos, né, então tá indo bem também. Esse time aqui pode valorizar bastante. Mas aí você me pergunta, ué, por que o CRM ficou tão barato então? Porque no RMR, lembra que tinha os dourados atrás, as listras douradas? E tinha o CSGO também. E isso poluía muito o adesivo, né, com todos os adesivos, não só da Heroic. Então, assim, fazendo com que os preços abaixassem muito. Então, esses adesivos aqui, né, são muito bonitos. Principalmente por não terem esses detalhes. Bem, mais clean, digamos assim. E, galera, o oitavo adesivo aqui que eu separei nessa lista de hoje é esse Big Brilhante aqui. Que eu separei ele principalmente pelo Device, né. O Device é um jogador muito bom. E ele foi pra Big recentemente. E a Big está jogando muito bem e conseguindo ter bons resultados. E eu acredito muito que esse time aqui vai conseguir valorizar muito mais. Ainda mais essa equipe. Conseguir ganhar o Major, né. Então o preço vai lá, ó, nas alturas. Sucesso demais pra quem comprou e seguiu a calda do Salamito Gamer. Lembrando, tá, não precisa ser o adesivo Brilhante ou Dourado. Mais caro que tiver, pode ser os mais baixinhos. Só que, avisando, o lucro não vai ser tão alto quanto o Brilhante ou o Dourado, certo? Então, passando aqui para a equipe Contenders. O nono adesivo que eu escolhi aqui é esse Virtus Pro. Então, pode comprar esse aqui, o mais baratinho também, que vai valorizar. E eu escolhi esse adesivo aqui. Porque desde 2016, 2017, esse time aqui é muito bom. É muito conhecido, muito famoso também. E eu acredito muito que esse time, se jogar muito bem. E eles conseguirem uma boa vaga. Eles vão conseguir valorizar bem mais esses adesivos aqui também. E embalar no mercado. E galera, o décimo adesivo que eu escolhi aqui é esse Tailu Dourado. Que como vocês podem perceber no RMR passado. Esse adesivo aqui também estava o segundo mais caro, seguido pela nave. Então esse adesivo aqui também com certeza vai valorizar. Porque os chineses gostam muito e gastam muito. E eles torcem pra Tailu. Ou seja, conforme eles torcem, eles mais gastam pela Tailu. Ainda mais se ela, se essa equipe gastar. Nossa, eles vão colar muito adesivo desses. Fazendo com que sobre poucos no mercado, talvez. Isso, obviamente, em longo prazo. Fazendo assim com que esses preços subam muito rápido. Então, tranquilo demais. E galera, não podia faltar esse nave dourado aqui, né. Como vocês podem estar vendo. Esse adesivo aqui é muito prestigiado, principalmente. E essa equipe é a melhor que tem no campeonato, né. Então essa equipe com certeza vai valorizar. E o que eu recomendo é se vocês puderem comprar o dourado. Porque esse adesivo vai valorizar muito. Principalmente em longo prazo. Podendo chegar no valor do Titan Katowice 2015. Holográfico, sem brincadeira. E esse adesivo aqui, principalmente. Se o Simple jogar bem. Toda a equipe, na verdade, jogar bem. Essa organização vai estar no top ali do ranking. Principalmente em valor agregado ali no mercado da China. E agora, como bônus, rapaziada. O décimo segundo item que eu escolhi aqui. É esse PGL brilhante aqui. Que eu escolhi. Porque é a organização do campeonato. Por nós, jogadores CSGO. Se a gente gostar de todos esses adesivos aqui. Relembrando de Katowice 2014. Essa organização aqui vai ficar conhecida. Principalmente por esses adesivos também ficar conhecidos. E pelo gosto da galera. Então, conforme todos os adesivos do campeonato subam. Consequentemente, dessa organização. E esse adesivo também vai subir. Fazendo assim com o que valoriza também. Então, tudo está ligado, meu parceiro. É isso. Então, é isso, meus manos. Eu espero que vocês de coração tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Eu espero de coração que eu tenha te ajudado. E que você tenha gostado do vídeo. Por favor, inscreva-se aqui embaixo nesse canal. Pois aqui eu passo o máximo de dicas. Para você que quer evoluir também. E conseguindo lucrar assim com os adesivos do mercado da China. Então, é isso. Vou ficando por aqui. Forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.